Fala aí, DevPro! Beleza? Hoje a gente vai falar o porquê que você deve utilizar a linguagem Python na sua versão 3. Para falar disso, compensa a gente fazer um breve histórico da linguagem. Basicamente, no ano de 1989, o criador da linguagem, Guido Von Hossen, mandou um e-mail para a internet falando que ele queria fazer uma linguagem e delineando o primeiro código-fonte, enviando esse código-fonte por e-mail. Em 1990, sai a versão Alpha do Python. Depois de 4 anos, você tem a versão 1.0. Finalmente, um release com versão 1.0, que se chama de uma versão estável. Mas a galera já vem utilizando bastante a linguagem. Depois disso, no ano 2000, finalmente se chegou à versão 2.0 da linguagem. Contudo, eu conversei com pessoas que passaram por essa transição e elas falaram que nem notaram. Praticamente não mudou muita coisa da versão 1.0 para a 2.0. Mas, como qualquer software, novas tecnologias vão aparecendo, novas formas de trabalhar vão surgindo e você mesmo pode ter cometido alguns erros de design na linguagem. Então, em 2008, o núcleo de desenvolvedores do Python decidiu criar a versão 3.0 para poder aparar todas as arestas que ficaram após 19 anos de desenvolvimento da linguagem. E quais foram essas mudanças? Uma mudança muito simples foi transformar o que antes era um statement print em uma função print. E isso ajuda no quê? Te ajuda a testar software. Você agora pode trocar a função de print por outra função quando você for testar o seu código. Antigamente, o que a galera tinha que ficar fazendo era criar funções com statement print lá dentro para simplesmente você poder trocar essa função por outra dentro dos seus testes automáticos. O que se chama de mock, mas que a gente vai explicar em outra videoaula. Só que uma das maiores mudanças do Python 2 para o Python 3 foi o fato de ser utilizado como string o padrão unicode. Antes, no Python 2, basicamente você utilizava o padrão ASCII de encoding, que na realidade tem a ver mais com byte do que com uma cadeia de caracteres em si. Isso implicava em que você só conseguia utilizar os caracteres do ASCII. E, portanto, você não conseguiria utilizar caracteres especiais, como C cedilha, TIL. Ou seja, para a gente que fala português, ficava muito complicado escrever as strings que a gente precisa, como, por exemplo, escrever a palavra mãe. E não só isso, esse comportamento de encode você podia até alterar. Você podia pedir para o Python considerar que o seu arquivo iria ser escrito no formato UTF-8. E aí você já conseguia utilizar os caracteres especiais. Contudo, na hora que você ia fazer a operação com o string, ficava complicado. Porque, por exemplo, a palavra CAFÉ, o E, precisa de 2 bytes para ser escrito. Então, por exemplo, quando você perguntava quantas letras tinha a palavra CAFÉ, um ser humano normal vai dizer que tem 4 letras. C, A, F, E. Só que como no padrão Unicode, o E com acento ocupa 2 bytes, acabava que no padrão UTF-8, o Python ia te responder que o tamanho da string tinha 5, porque o E ocupa 2 bytes. Então, na realidade, você tem uma mistura do conceito de string com o conceito de cadeia de bytes. E isso foi uma das maiores mudanças na linguagem. Então, toda string passou a ser Unicode. De forma que quando você pergunte qual é o tamanho da palavra CAFÉ, ele vai te responder exatamente 4 letras, 4 caracteres. Uma outra questão desse mundo string e bytes, é que o Python 2 permitia que você fizesse concatenação entre esses tipos diferentes. Se você conhece o Python, você sabe que o Python é uma linguagem de tipagem forte. O que significa que ela não vai ficar fazendo transformações de tipos para você. Só que essa parte de concatenar string com bytes era uma exceção. E uma exceção sutil. Existiam vários bugs muito sutis quando você tentava misturar esses dois tipos. E justamente no Python 3, não é mais possível você concatenar bytes com string. Ou você transforma explicitamente os bytes em string, ou transforma a string em bytes para fazer as suas operações. Então, esse fato que o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, porém forte, ajuda a ser uma linguagem com a menor ocorrência de bugs que existe. E justamente dessa passagem do Python 2 para o Python 3, foi corrigida essa que era uma das maiores inconsistências dentro da linguagem. Em princípio, isso pode até parecer um erro. Por que o Guido não utilizou o Unicode desde o início? O que acontece é que o Unicode não existia ainda em 1989, quando ele criou a linguagem. Um outro fato é que o Python antigamente utilizava uma orientação a objetos com a criação de classes, utilizando o conceito de prototipação. Só que a gente abandonou isso. Contudo, essas classes continuavam na linguagem, com as chamadas Old Style Classes. Elas aconteciam quando você criava uma classe, e basicamente não colocava o abre e fecha parênteses com o Object. O que significava que ela não ia herdar da classe pai de todas as classes que é o Object. Então essa foi mais uma consistência que foi consertada na versão 3 do Python. Outra funcionalidade muito bacana foram os Type Hints. Apesar de Python ser uma linguagem dinâmica, o que significa que você não precisa colocar tipos nos objetos, agora você pode dar uma dica do que se tratam, por exemplo, os parâmetros da sua função. Você pode dar uma dica dizendo que, olha, essa daqui vai ser uma string, isso daqui vai ser um número, vai ser uma lista, vai ser um dicionário. Apesar disso, você pode passar qualquer tipo de parâmetro. O interpretador não vai avaliar qual que é o tipo. Ou seja, o Python não vai possuir uma tipagem estática. Contudo, o fato de você utilizar as dicas de tipagem acaba utilizando as ferramentas, como por exemplo a IDE PyCharm. Quando você diz que é uma string e você usa aquele objeto, ele já vai te dar autocomplete com todos os métodos de uma string. Como por exemplo o lower, para transformar todos os caracteres da sua string em caracteres minúsculos ou upper, que transforma todos os caracteres para maiúsculo. Uma outra adição na linguagem é que, com o avanço da tecnologia, nós temos agora a programação assíncrona, que otimiza muito a entrada e saída de dados. Com a criação do Python 3, foram adicionadas novas palavras-chave na linguagem, como await async, para tratar do problema de programação assíncrona. Coisa que também você não vai ter dentro do Python 2. Agora, um fator que evitava com que as pessoas utilizassem a versão do Python 3, era que várias bibliotecas demoraram muito para serem portadas também para o Python 3. E funcionasse inclusive tanto no Python 2 quanto no Python 3. Contudo, isso não é mais uma realidade. As principais bibliotecas já foram portadas. Como, por exemplo, o principal framework web, que é o Django, já foi portado para o Python 3. E principalmente também, toda a stack de bibliotecas de programação científica, que fez o Python bombar muito nos últimos tempos. Então, todas essas bibliotecas já funcionam com o Python 3. Então, veja que esse processo de sair do Python 2 para o Python 3 foi bem demorado. Nós começamos em 2008 e somente em abril de 2020, 12 anos depois, é que o Python 2 vai ser descontinuado. E na realidade, essa é a principal razão para você utilizar o Python 3. A partir de abril de 2020, o Python 2 não vai ser mais atualizado. O que significa que se houver uma falha de segurança ou qualquer problema com a linguagem, o time de desenvolvedores cor da linguagem não vão mexer nisso. Então, é uma razão mais do que suficiente para você realmente portar todos os seus aplicativos para o Python 3. Então, deixa o Python 2 para lá. E aí, você gostou de saber por que você tem que utilizar o Python 3 e não o Python 2? Se você curtiu, se inscreva aqui na página. Toda semana eu estou colocando conteúdo super bacana sobre carreira de tecnologia, desenvolvimento web e desenvolvimento com Python. E é o seguinte, se você gosta da linguagem Python e você quer aprender com um dos melhores cursos do mercado, eu deixei aqui um curso gratuito de Python, aqui na descrição, você pode clicar aqui no link, basicamente onde você vai aprender o Python básico, o Python procedural e orientado a objetos. Te vejo aí no próximo vídeo. Grande abraço!